Como planejar uma carreira como designer em 2024? Já começa aqui uma pergunta que é muito aberta. Você consegue planejar a sua carreira? Se eu te perguntar, no próximo ano, onde você vai estar? Quais são as habilidades que você vai ter? Você tem esse planejamento? Nos próximos cinco anos, onde você vai estar? Quais são as suas habilidades? Qual é o seu título? Qual é o seu salário? Você consegue fazer esse planejamento? É muito importante saber planejar a sua carreira. Sem planejar a sua carreira, você vai fazer um negócio que chama barca deriva. Sinceramente, se você não está planejando, sabe o que vai acontecer? Você vai depender que alguém planeje para você. Aí ferrou. Você precisa planejar a sua carreira, porque você planejando, você controla. Você sabe onde você vai estar, você sabe o que falta, você sabe quais são as habilidades que você tem, você sabe quais são as habilidades que você não tem, você sabe quais são as empresas que você gostaria de trabalhar, e o que falta, tanto de habilidade, como de soft skill, como de hard skill, para estar nessas empresas. Então, vocês precisam planejar a carreira de vocês. Sem planejar a carreira de vocês, o mercado engole. E aí, volta na live passada. Lembra que eu expliquei o ciclo do mercado? Inclusive, o pessoal do Telegram falou que eu acertei mais uma vez. Que o ciclo do mercado está indo exatamente para o que eu falei que ia. Porque eu contrato, eu estruturo o time. É minha responsabilidade, é minha especialidade, e eu sei onde o mercado está indo. Então, a aula de hoje é para te mostrar que tem como preparar. Vai ser dureza, mas tem como. Entendeu? Então, vamos começar a estudar. Antes de começar, eu quero definir uma coisa simples. Eu sempre gosto de começar definindo algumas regras, né? Regras de contato, ok? Vamos lá. Algumas regras importantes aqui. Uma carreira não é construída em três dias, nem três meses, nem no bootcamp de fim de semana com cervejinha no final. Não existe isso, tá? Ninguém que é médico formou em três dias, três meses. Ninguém que é arquiteto formou em três dias, três meses. Ninguém que é engenheiro formou em três dias, três meses. Ninguém que é designer formou em três dias, três meses. Para mim, fazer minha migração de carreira, eu demorei mais de dezesseis meses. E olha que eu já tive agência no Brasil, trabalhava com design gráfico, já tive uma agência de impresso aqui em Londres. Eu já trabalhava na área. E eu demorei dezesseis meses a fazer o pulo. Qualquer coisa que você vê relacionada a três dias, ganhe tanto, migra em três meses. Isso não existe. Isso não existe, tá? Não existe. Ah, Jota, mas é porque você está falando. Não, não existe prova, tá? Eu não sei se vocês perceberam, o LinkedIn da DC está bem ativo ultimamente. E eu venho recebendo depoimentos, assim, que me deixam chocados. E eu acho que inclusive a menina está aí, se quiser falar, pode falar. Mas teve uma menina que me mandou um depoimento que me deixou chocado. Gastou sete mil e quinhentos reais num treinamento. Sete mil e quinhentos reais num treinamento. Terminou e não sabe o que fazer. Não sabe. Ela me falou, eu não sei onde procurar trabalho. Aí ela, eu estudei, estudei, assisti as aulas. Aí ela, eu não sei nem como que pratica. Se tu entrou no Ao Vivo, ah, eu quero estudar em três meses, vou fazer migração. Valeu. Valeu pela participação, mas te vejo em breve aí. Beleza? Porque aluno Netflix não vai dar certo no meu curso. Porque são mais de 800 horas de conteúdo, né? E vocês vão entender as 800 horas hoje. Que hoje é o dia que a gente mostra que a gente está com escola. Esquece, mudou muito. Vocês vão gostar muito das notícias hoje. Então não é tão fácil. Então vamos na definição do dicionário? Porque às vezes a definição do AJ é uma definição de idiota. Então vai na definição do dicionário Aurélio, pô. Carreira. Qualquer profissão que oferece oportunidade de progresso. Ou que há uma promoção hierárquica. Ou seja, só ali você já entendeu. Longo prazo. Uma carreira abrange o ato de viver e desenvolver. Não vai acontecer em três dias. Em função de sucesso individualista. Sim, do indivíduo, você e eu, certo? No contexto que envolve duas partes. A empresa, o negócio, o produto e o indivíduo, você. Como é que tu faz isso em três dias? Que doideira é essa de vocês? Três meses. Não vai fazer. Entendeu? Então carreira é longo prazo. Construir carreira é longo prazo. Construir sucesso? Longo prazo. Construir salário alto? Longo prazo. Ganhar bem pra trabalhar flexível, embalo, igual vocês estão querendo? É longo prazo. É dez anos, doze anos, treze anos, quatorze anos. Aí você vai falar, pô, a Jota aí me desapega. Treze anos? Um médico com treze anos de carreira possivelmente ganha a mesma coisa que a gente com treze anos de carreira. E teve que estudar dez anos de faculdade, pai. Entendeu? Então assim, a carreira do design, que a queira que é não, ela é uma carreira escalável, muito rápida inclusive. É uma carreira que paga-se muito bem, mas que não vai acontecer do dia pra noite. Perfeito? Como qualquer outra carreira. Construir uma carreira de design é sobre foco. E aí, quando eu falo essa palavra, às vezes vocês se perdem um pouco. Foco não é, eu vou só estudar design o dia inteiro, vou ficar o dia inteiro, vou ler Twitter o dia inteiro, vou ver Instagram o dia inteiro. Isso não é estudar. Isso não é construir carreira. Isso é perder tempo, pô. Construir carreira é foco no que interessa. É foco na teoria, é foco nos livros, é foco num bom treinamento, é foco numa mentoria, é foco na prática, nas mini práticas que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje, nas práticas maiores com clientes reais. É ter foco em construir. Não é ter foco em dar play, tá? Vamos entender as diferenças aqui. É sobre desenvolvimento. E aí o desenvolvimento é o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Eu acho que... Eu não sei se vocês já assistiram as minhas lives há 10 anos atrás, porque é esse o tempo que eu tô na internet. Na realidade, 12, né? Porque o outro canal foi deletado. Mas, se você assistir uma das minhas primeiras lives, você vai ver como eu mudei. Como profissional e como pessoa. As coisas que eu acredito, a forma que eu me comunico, a forma que eu me comporto. E as pessoas mudam. Eu vejo alguns instrutores na internet falando assim, é porque você tem que construir um perfil assim. Não, não precisa não. Você vai evoluir. Com o tempo você vai evoluir. Seu linguajar vai trocar. Seu posicionamento pessoal vai trocar. Seu posicionamento profissional vai trocar. É fato que todos nós estamos em constantes aprendizados. Pessoalmente e profissionalmente. Na minha empresa eu mais apanho do que qualquer coisa na vida. Você não tá entendendo. Eu mais apanho do que qualquer coisa na vida. Então, assim. Você vai apanhando. Você vai aprendendo. O Diego que tá comigo desde o início. O Diego é quase um co-founder da DC, né? Inclusive, é grande realidade, né, Diego? O Diego tá comigo desde o início. E o Diego hoje é um mentor da DC. É o nosso community manager. É ele que inclusive orienta todos os alunos dentro da comunidade, etc. O Diego é nosso principal comunicador hoje dentro da DC. O Diego sabe o tanto que eu mudei. De várias das coisas que eu acredito, entendeu? Por exemplo. Eu não acredito que teste de usabilidade funciona tão bem assim. Também não acredito que persona existe. E aí tem uma galera que vai falar. Que doideira é essa? Então. Não necessariamente existe, né? Se tu souber fazer pesquisa e descobrir do jeito certo. Não precisa. Persona é só fotinha pra colocar na parede da agência. Então. Você vai evoluindo. Quem você é. Então, construir carreira é desenvolvimento. E esteja preparado pra essas situações. Porque você vai apanhar. Você vai aprender. Entendeu? Longo prazo. Carreira é longo prazo. Carreira é longo prazo. Não existe carreira curto prazo. Se você pegar hoje os melhores profissionais. E eu sempre falo isso. E vocês pensam em Instagram direto. Eu sei que a mente de vocês faz assim. Os melhores profissionais. Aí vocês ficam. Ai, quem é que tem 100 mil seguidores? Não, não. Eu tô falando os melhores profissionais. Tô falando da galera VP de design. Diretor de design no Brasil. Galera que tá 10 levels acima de mim. Nós estamos falando da Nata. Em design. Nós estamos falando de uma galera que já tá consolidada. Brasil e mundo. Não é a galera que entrou agora no mercado. Não, não. Nós estamos falando de uma galera consolidada. Se tu pegar os maiores nomes do Brasil hoje. Top 100 nomes. Top 50 nomes. Mas não tem um. Que tá lá em cima por causa do bootcamp de tecnologia. Mas não tem um. Aí você vai falar. Mas essa galera que tá lá em cima fez o que? Ih, bro. Ih, bro. É 20 anos, 30 anos. Estudando, velho. Aí você vai falar. Jota, mas tu estuda até hoje. Brother, eu tô com 8 livros na minha mesa. Lembra da última live que eu tava com 6? Pois é. Adiciona-se nessa conta. Fê. Adiciona pra mim aí. Na última live era 6? Já tem 8. Tu não para de estudar. Tu não para. Sabe o que é que eu tava estudando hoje? Comunicação de API. Aí você vai falar que merda é essa, Jota? Desenvolvimento. Desenvolvimento. Tava estudando comunicação de API. Porque o meu engenheiro tá me passando uma raiva que eu vou ter um aneurisma em breve. Ele tá me passando uma raiva do caralho falando que 10 segundos de loading é normal. Normal em 1980 na internet 56K jogando Doom. Hoje o Google exige 0.3. Então 10 segundos é... Tu tá completamente maluco. É 300 milissegundos. Então a gente não fala de segundo. A gente fala de milissegundo. Aí eu tive que aprender API loading. Tive que aprender a desgreta de API loading. Entendeu? Pra ter que ensinar o desenvolvedor que era 300 milissegundos. Então é longo prazo. Você vai estar estudando o tempo inteiro. Construindo o tempo inteiro. É longo prazo. Construir carreira e crescimento. E aí entra um pouquinho em desenvolvimento. Eu acho que como ser humano a gente tá sempre crescendo. A gente tá aprendendo. A gente tá apanhando. A gente tá falando que não deve na internet. Inclusive é o meu momento aqui de pedir desculpa aos meus competidores por tudo que eu falei no passado. Eu acho que existem momentos e momentos, entendeu? Fui atacado, aprendi, ataquei, aprendi e segue a vida. Eu acho que crescimento profissional e pessoal é necessário. E eu tô falando isso de coração, tá? Tem uma galera que vai falar, é marketing. Não é não. Meu time sabe que eu mudei muito a minha abordagem. Eu não me importo mais com algumas coisas que acontecem no mercado. Porque eu meio que desencanei. Pra falar bem a verdade, tem mais de sete meses que a gente não abre nem turma. Então, eu desencanei real da DC. Chegou um momento que eu quase, vamos fechar, não faz o menor sentido entrar numa discussão besta de medir quem entende mais. Então, você tem que aprender a crescer. No meu trabalho, hoje, eu tomo conta de 505 designers. É gente pra um caceta. Concorda comigo? 505 designers. Porque são 505 cabeças. 505 cabeças, se eu não conseguir manusear as palavras, meu comportamento e crescer como profissional, vão me engolir, entendeu? Ou me passar rasteira, que também pode acontecer. Entendeu? Então, tu tem que crescer. Construir carreira é crescimento também. Desafio constante. Lembra do passar rasteira que eu te falei aqui agora? Pois é. Semana passada eu tirei férias. Eu voltei, a casa tá pros leão, filho. Lá tá eu tendo que entrar em ligação o tempo inteiro pra proteger time agora. Porque a casa foi pros leão. Então, desafio constante você sempre vai ter. E não adianta, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Não adianta achar que a vida é mole. Não é mole não, filho. A vida é um soco na cara. Se tu tá achando que tu vai fazer design é facinho, porque o cara falou que tu é facinho, não é não. Não, porque eu vou trabalhar de dentro da piscina. Não vai não. Não vai. Os que trabalhavam dentro da piscina no TikTok, vocês já sabem onde foram, né? Tá tudo emitido. Não vai não. É desafio constante. Tu vai apanhar. Muito. Entendeu? Ah, Jota, mas então eu acho que eu não tô preparado não. Tá. Tá preparado, pô. Se não tiver preparado, a gente prepara. Mas tá preparado. Preocupa com isso não. É desafio constante. Ah, então eu não quero design. Tu vai trabalhar com o quê? Meu amigo, pedreiro tá com desafio constante. Porque tem que arrumar projeto o tempo inteiro. Arquiteto? Briga de troca de faca. Você ainda tá entendendo? Arquiteto? Doidão? Arquiteto no Brasil hoje é pancadaria. Um encontra o outro na rua, joga o carro em cima. É doideira. Então, desafio constante. Não tem como fugir. Porque isso é carreira. Por isso que eu usei a palavra carreira. Eu não usei a palavra design. Eu usei a palavra carreira. Porque tanto faz a carreira. Tanto faz a carreira. É desafio. Criatividade. Aí, a gente precisa explicar o contexto da palavra. Quando eu falo criatividade, a galera acha, Vinícius, que é desenhar no papel. Vinícius, olha o meu meio artístico aqui, Vinícius. Eu vou desenhar... Eu vou desenhar a Mona Lisa, Vinícius. Pronto. Esse é o meu categoria artística, tá? Minha criatividade. Aí, eu esqueci do quadro, né? Pronto. E aí? Louvre. Ó. Para. Já posso ser designer ou não? O designer gráfico agora é tudo assim, ó. Pronto. Agora já pode vender projeto de 40 mil. Criatividade não é desenhar não, tá, gente? Faltou o Homem Arã pulando a tela, né? Perdi uma grandíssima oportunidade. Grandíssima oportunidade. O que acontece? Criatividade, gente, não é desenhar no papel não, tá? Criatividade é poder criar. Criar soluções. Criar problemas. Sabia que o nosso trabalho também é criar problemas? Mas, pelo amor de Deus, só não cria problema não. Cria solução, tá, gente? Nosso trabalho é... Isso aqui é criatividade, ó. Isso aqui é criatividade, ó. Quer queira, quer não. Isso aqui me estimula, entendeu? E eu tô aprendendo a gostar. Já é o segundo que eu tô fazendo. Já fiz o Hulkbuster. Tô pensando em comprar a McLaren. Me ajuda. Porque tem regra. Se tu montar errado, vai dar errado. Você vai ter que voltar pra trás. E te digo mais. Montar um lega errado e ter que voltar pra trás, é melhor pôr fogo. Juro pro Deus. Joga no chão e põe fogo. Você tá entendendo? Porque, assim... Não dá pra voltar pra trás. Não dá. Entendeu? Então, criatividade é criar. É criar. Não é saber desenhar. É criar. Entendeu? É você exercer o seu modelo de pensamento. Tá ok? Então, não precisa saber desenhar, tá, gente? Colaboração. Aí já vai os introvertidos aí, entendeu? Que é... Tamo junto. Tem uma galera que me assiste às vezes e pensa que eu sou extrovertido. Não. Sou introvertido. Mas, assim... Colaboração é necessária. Qualquer profissão, gente. Se tu for trabalhar na padaria, tu vai ter que colaborar. Tu vai ter que atender gente, inclusive. Que aí eu não conseguiria. Eu já fui vendedor de shopping. De vender tênis. Era um problema pra mim. Mas eu aprendi uma rotina. Então, tu vai ter que se virar aí. Mas tu vai ter que colaborar. Com engenheiro, com desenvolvedor, com product owner, com product manager. Construir carreira é colaboração. Detalhe. Qualquer carreira. Você acha que os melhores médicos do Brasil estão onde estão por quê? Colaboração. Você acha que os melhores youtubers do Brasil estão onde estão por quê? Colaboração. Entendeu? Às vezes também porque fica fazendo conteúdo infantil de idiota. E aí dá certo. Já pensei nisso também. Pet Shop cada vez mais real. Na minha mente. Aprendizado. Tu vai ter que aprender. A Jota. Mas aprender é o quê? Aprender é o ato de saber absorver conteúdo. E aí vem aqui. Aprender não é da Play, tá gente? Aprender não é da Play, tá? Da Play. Eu tô assistindo agora, por exemplo, Interestelar. Pela quinquagésima vez. Porque eu tava precisando focar hoje. Coloquei o Interestelar. E também tô assistindo Shogun. E também tô assistindo a 100 Physical. Porra, Andredinho foi roubado. Bonito, hein? Foca. Aprendizado não é da Play no Netflix. Aprendizado é você fazer... Isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Isso aqui é aprendizado. Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é quando você tá numa reunião. E aí começam a falar. Pô, a gente precisa fazer um negócio de Data Gifting, não sei o quê. E aí tem um negócio de um Idea. Aí teve um profissional na reunião que falou. I guess. Eu acho. 45 vezes. Eu acho. Não vai pra lugar nenhum. E aí ele falou sobre o Protótipo. Falou sobre alinhamento. Falou sobre a Valuable Space. E eu fui anotando. E isso é aprender. Então, quando você adquirir um treinamento ou um livro, aprender não é papiar, entendeu? É aprender. É focar e aprender. Experimentação. O que acontece? Nosso trabalho hoje, basicamente, é experimentar coisas. Algumas delas vão funcionar, algumas não. Cazu e os seus 8 milhões que eu toquei no fogo. E aí eu toquei no fogo os 8 milhões deles, eles tocaram no fogo a minha share. O que acontece? Experimentação é o ato mais básico da nossa carreira. É experimentar coisas novas. E quando eu falo coisas novas, é ferramenta, por exemplo. Ah, é a Jota, mas tem um milhão de ferramentas. Boa sorte, mas tu vai ter que conhecer um milhão. Não, mas não é bem assim. É, não é bem assim. Tu vai ter que conhecer um pouquinho do Sketch, tu vai ter que conhecer um pouquinho do Figma, tu vai ter que conhecer um pouquinho da Adobe XD, finado. Tu vai ter que conhecer um pouquinho do Framer, um pouquinho do Webflow, tu vai ter que conhecer um pouquinho de desenvolvimento, tu vai ter que conhecer um pouquinho de... tudo mano, tudo priorização, experimentação tu vai ter que experimentar diversas coisas, porque só ser designer numa bolha, tu é o primeiro a ser cortado na empresa você precisa saber muito da tua bolha, mas também saber de outras habilidades, experimentar, testar entender, é necessário entendeu? então não me vem com esse papinho de que eu vejo as vezes um designer gráfico ixi, agora eu peço antecipadamente umas desculpas mas vocês me irritam muito porque vocês ficam assim, ah, o meu cliente aprovou de primeira, e desde quando isso é sinal de vitória? desde quando isso é sinal de vitória? aprovou de primeira o meu cliente normalmente aprova na vigésima segunda opção por quê? porque é experimentação eu tô construindo, eu tô construindo junto com ele, uma história sólida eu não tô construindo junto com ele uma aprovação pra rede social, pro twitter eu tô construindo um negócio, eu tô construindo resultado impacto, e pra construir impacto não é a primeira aprovação não e é isso que essa galera não entende experimentação é necessária e é por isso que as vezes eu até brinco tem uma galera que trabalha no mercado as vezes que é influenciador né, basicamente que se for trabalhar no mercado real não consegue, não consegue porque não vai ter aprovação de primeiro primeiro shot, não vai não vai, não vai só pra vocês entenderem há três semanas atrás eu tive que fazer design vision dois pontos qualquer coisa 153 tela 153 tela o meu diretor simplesmente falou nenhuma 153 ele olhou uma por uma ele acho que a experiência ainda não tá lá top o que é que eu tenho que fazer? tá aqui o feedback tá aqui o feedback, tá aqui o feedback, tá aqui o feedback perfeito, vamos pra cima, pô vamos pra cima ah, porque o designer é ruim se tá fazendo várias versões quem é que falou isso? quem que disse isso pra vocês? deixa eu explicar pra vocês vocês tão achando que o Uber lançou o Uber do jeitinho que tá o aplicativo? eu acho que as vezes vocês não entendem a realidade vocês caem muito em papo de influenciadores vocês não entendem como a vida funciona entendeu? vocês acham que o Uber lançou desse jeito aqui? primeiro dia primeiro dia primeiro dia do Uber tu abriu o Uber animação chamar um helicóptero primeiro dia do Uber não gente primeiro dia do Uber tinha um botão um botão tinha um botão tinha um botão sem mapa tinha um botão colocava teu telefone colocava teu nome e apertava chamar um táxi é um botão tá? detalhe era um PNG se tu ler a história do Airbnb tu vai perceber que era a mesma coisa Airbnb Uber a maior parte deles começaram no MVP tão fodido tão fodido que era JPEG e eles jogaram na Apple Store você tá achando que essa galera conseguiu a aprovação de primeira? isso não existe carreira é sobre experimentação e eu sei que eu vou com essa frase 50 carrossel de conteúdo e post no Twitter amanhã sobre o que eu falei grande verdade poucos deles vão conseguir provar o contrário toda carreira é experimentação eu já tive agência essa galera tá meio voada eu já tive agência se tu consegue a aprovação de primeira tu pode ter certeza de uma coisa o seu cliente não entendeu teu trabalho porque se ele entendesse teu trabalho e se ele entendesse o trabalho dele ele ia experimentar com você ele ia criar porque sem experimentar aí dificilmente tu vai ter resultado resiliência é o que eu chamo de casca grossa né? o pessoal do Rio de Janeiro aí ó tá entendendo? é o que eu chamo de casca grossa entendeu? lata é uma profissão eu não diria injusta mas eu diria que não é uma profissão fácil como nenhuma profissão em tech tá? então construir uma carreira em tech hoje você vai precisar ser resiliente pra um caceta porque assim resiliência pela questão da palavra é se permitir resistir resistir a contextos tóxicos que vão acontecer tá? eu já trabalhei em mil empresas que é assim resistir a um contexto que às vezes você está se sentindo desconfortável são etapas são etapas a longo prazo a longo prazo você vai construir uma carreira onde você pode escolher aí já não é resiliência aí é escolha mas no início é resiliência vai ter que aprender isso então eu não eu não eu às vezes eu não entendo algumas comunicações que falam que é tudo muito fácil mas não é é resiliência entendeu? meu pai meu pai é médico de cabeça neurocirurgião e neurologista meu pai tem tremor essencial e Alzheimer sim nunca falei sobre isso mas meu pai tem tremor essencial e Alzheimer você acha que meu pai não tem que ser resiliente o suficiente pra estar na medicina até hoje? porque meu pai atua até hoje não como cirurgião porque ele não pode tremor essencial vai dar uma chacoalhada no cérebro de alguém mas ele atua até hoje em hospital público antes que alguém já fale olha lá olha o AJ feed milionário não é salário de governo tá pessoal é público SUS tá posto tá meu pai atende no posto então meu pai atende no posto até hoje você acha que ele não tem que ser resiliente? ele tem que ser resiliente ele tem que ser resiliente porque se ele não for nada vai valer do que a gente falou entendeu? se você pegar os melhores bairistas do Brasil os melhores advogados do Brasil você tá achando que os caras não são resilientes? são velho são resilientes por quê? porque senão o mercado engole então você tem que ter resiliência é uma profissão difícil? é uma profissão difícil é possível? é possível mas você vai precisar de resiliência porque senão vão te engolir paixão aí palavrinha né que eu sempre deixo eu acho que assim se você escolhe uma profissão pro marketing se você escolhe uma profissão porque tu caiu na promessinha tem tudo pra dar errado tem tudo pra dar errado tem tudo pra dar errado você precisa ser apaixonado apaixonado pelo seu trabalho e aí tem gente que vai falar olha a cabeça do AJ de proletariado porque o Brasil tá nesse momento agora de dicotômico se tu gosta do teu trabalho tu é um fodido tu não pode gostar do seu trabalho você tem que ser contra o seu chefe não eu gosto do meu trabalho gosto do meu trabalho adoro o que eu faço eu sou empolgado com o que eu faço e isso reflete muito os meus resultados reflete no meu impacto reflete na forma que eu construo produtos reflete no meu portfólio isso se reflete nos meus títulos na minha evolução profissional e é só se acompanhar no LinkedIn a minha paixão pelo que eu faço ela é refletida aqui também eu sou apaixonado por ensino apaixonado por design adoro ensinar adoro tirar dúvidas de vocês muitos de vocês inclusive que não são alunos meus já me mandaram mensagem na DM e eu respondi eu sou apaixonado por ensinar por estar próximo de design seja o design que for adoro fazer design o Vitor Barreto entrou aí agora o Vitor sabe o quanto eu gosto de design o Vitor tem que desenhar o site da DC isso é um grande fato então vocês reclamam com o Vitor eu tinha um fim de semana que eu estava tranquilo aqui e eu desenhei o site inteiro vai ser o site final? não, não vai mas eu tenho tanta paixão pelo que eu faço que eu falei pô, eu acho que eu vou eu vou desenhar uma linha eu tinha que fazer porque eu estava com aquilo na cabeça eu não ia conseguir dormir então eu falei pô, eu vou fazer e aí eu vou mandar para o Vitor e eu vou ver o que ele acha ele destruiu tudo que eu fiz perfeito perfeito mas eu tinha que tirar aquilo do papel senão eu ia me incomodar demais, entendeu? então eu tenho paixão pelo que eu faço a Jota mas eu posso construir essa paixão com o tempo? claro que sim ninguém precisa ser apaixonado por design primeiro dia não eu já odiei design gráfico já odiei minha profissão também já quis abrir um pet shop entendeu? mas você tem que ter paixão por você, entendeu? por você pela sua família entendeu? porque senão tu não está construindo uma carreira tu está no trabalho e aí eu não vou entrar na diferença de trabalho e carreira mas se tu não é apaixonado pelo que você faz pelo teu pelo teu entrega pela tua qualidade por quem você é tu está no trabalho entendeu? tu está no trabalho então você precisa aprender que essa palavra ela vai te acompanhar viu? e ela precisa te acompanhar e óbvio impacto a carreira sem impacto é post na rede social carrossel carreira é impacto gente carreira é resultado não adianta essa galera ficar falando que ah ganhei prêmio não tem nada a ver a maior parte dos prêmios são comprados já vamos deixar claro aqui porque essa galera me irrita um pouco a maior parte dos prêmios são comprados quer um lápis D&D eu vou te falar quanto custa 600 dólares a inscrição 3 mil dólares pra tu ganhar o lápis bronze 4 mil e pouco pra tu ganhar o silver e o de ouro se tu tiver uns dois amigos e mais uns 7 mil dólares uns 8 mil dólares tu pega essa galera vive numa realidade muito estranha impacto é resultado é negócio é construir negócio entendeu? é tirar uma empresa do zero colocar ela no IPO é cuidar de 25 milhões de usuários impacto é negócio impacto é o que você faz pra ajudar com que os seus usuários e o negócio a instituição onde você trabalha tenha resultado esquece rede social postinho linkedin esquece entendeu? nós estamos falando de impacto você tá achando que o Nubank é do tamanho que é mesmo vocês reclamando porque vocês reclamam pra caralho você tá achando que o Nubank é do tamanho que é por quê? porque o time é apaixonado porque o time tá pensando em quê? impacto crescimento aniquilar os outros bancos entendeu? inclusive deve ser deve entrar no Nubank eu sei que eu tenho aluno no Nubank agora os caras tá aí os caras devem entrar no Nubank deve estar escrito assim fim dos bancos é isso entendeu? é o lema dos caras acabou-se nós vamos ser o único banco do Brasil é assim que eles pensam o Inter pensa a mesma coisa o Itaú aí é o banco do meu pai mas o que acontece se tu não tá trabalhando para impacto tu tá trabalhando pelo quê? aí eu deixo a pergunta se você não trabalha pra gerar impacto você trabalha por quê? e pelo amor de Deus não me fala salário pelo amor de Deus porque se tu não gera impacto tu não tem salário pai eu acho que vocês não entendem como o negócio funciona você gera impacto você ganha salário você não gera impacto tu é mais um sinto muito passar essa matemática básica pra vocês mas existe a diferença do mais um na empresa e de quem faz impacto quem faz impacto diretor sabe o nome a empresa inteira conhece as pessoas sabem quem você é elas não precisam perguntar quem você é elas sabem quem você é por quê? impacto agora se a empresa não sabe quem você é pode ser que você seja o mais um aí a Jota é muita coisa então senhor muita coisa Jota o que é isso? muita coisa muita coisa gente é muita coisa? nem é nem é grande verdade? nem é são coisas básicas tudo que eu citei aqui é a vida tem nada de mais eu não citei nada de mais é a vida se tu quiser trabalhar hoje como desenvolvedor tu vai precisar saber 60 coisas mais do que essa lista que eu passei aqui mas muito mais é a vida tem nada de mais é o mínimo exato é o mínimo do mínimo inclusive pra você entender eu não gosto das frases de alguns influenciadores mas o Iker às vezes fala que a competição no Brasil ela não existe eu não acho que ela não existe eu acho que ela é 3% entendeu? mas assim a competição no Brasil hoje ela é muito limitada mas muito limitada aí você vai falar Jota mas se eu soubesse essas coisas aqui cara mas tu tá na frente assim de pelo menos milhões de pessoas sem brincadeira não tem tanta competição assim no Brasil o mercado do Brasil ainda é um mercado muito jovem é um mercado que ainda está em aprendizado não é um mercado ainda maduro mas tá chegando a maturidade a gente tá vendo novas melhores posições melhores inscrições de vagas a coisa tá melhorando mas não precisa do desespero não é um mercado que ainda 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 é um mercado que ainda